Ui! Vire à esquerda na travessa São Expedito. Depois vire à direita para continuar... Vire à direita na rua Badia Miguel. Passar ao lado dela. Vire à direita na rua Badia Miguel. Sonido de 39, Easy! Música É. Não, bota não, Felipe. Vai cair. Eu não boto. Não, não é só colocar ali? Tem cartelho. Não, Felipe. Não, Felipe. Tu tem aquele carregador duplo, é? Oi, Felipe. Não, se bem que eu também estou sem internet. Eu vou botar uma cara. Eu vou botar três caindo. Mas eu fui, três caindo. Mas eu fui buscar, o cara foi três. Mas eu vou botar três caindo. Quarenta e dois. Aí tudo bem, não dá não. Em vinte minutos só. Até. Em corroposto, é claro. Eu vou pro corroposto. Fazer estague lá no aeroporto. Do lado de aqui. Do lado de aqui. Do lado. Só foe. Nem trezo. Nem trezo. Hoje eu vou botar aí, sabe? Vamos abrir um pouco de vidro aqui atrás? Pode, irmão, para a vontade. Vamos abrir um pouco de vidro aqui atrás? 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 Música Música O que é isso? 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 O que é isso?